E aí pessoal, beleza? Hoje é dia 7 de fevereiro de 2017, 2018. E a situação é a seguinte, esse pneu, isso aqui, quebrou meu escapamento, não tem problema. Então senhores, esse pneu aqui, e o cara esqueceu de colocar o bico, que beleza, mas ele fez fiado também, amanhã eu vou ter que pagar ele e aí ele coloca pra mim. Então é o seguinte, comprei o Pirelli Super City, olha lá, coloquei na moto este pneu, ficou até bonitinha, mas não é só isso. Eu coloquei o pneu porque tava careca mesmo, né? Caralho, olha a altura do pneu, velho. Olha a altura da borracha do pneu, olha, você tá vendo isso? Olha isso aqui, velho, que chulapa, mano. O que que é isso? Nenhum pneu que eu tive ficou assim. O da frente é o original, eu devia ter comprado o traseiro também pra colocar aqui. Ia ficar muito mais legal, mas beleza. Então, eu troquei os dois pneus porque esse pneu da frente aqui, ele foi usado desde 2015 e eu fui trocar hoje. Esse pneu aqui eu já troquei outra vez e coloquei um Vipal. E o pneu era muito bom também, mas era bom, mas não era igual o Levurin Matrix. E aí eu coloquei esse daqui, esse pneu aí que vocês estão vendo, esses dois aqui, né? O que que aconteceu? Aconteceu que o pneu é bom pra cacete, velho. Tipo assim, quer dizer, eu usei ele hoje, né? Só que é o seguinte, a moto tá completamente diferente. Tudo bem que o pneu tava careca, né? Mas só que nunca ela foi desse jeito, nunca. Hoje eu fiz uma curva, eu fiz uma curva inacreditável. Ocorre que eu tô indo numa formatura sábado e eu esqueci que eu tinha que alugar um terno. E a minha esposa estava lá onde eu tinha que alugar o terno e me falou, você tem 20 minutos pra chegar até aqui. Há uma distância de quilômetros, eu enfrentando trânsito e tudo mais. Eu tive que sair correndo, né? E não filmei, acabei perdendo de gravar o melhor vídeo que eu poderia ter gravado na minha vida. Mas tudo bem, faz parte, né? Agora, a moto tá freando mais fácil. Tá fazendo curva mais fácil. Na hora de fazer curva, o jeito de estercer ficou diferente. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. É a primeira vez que eu faço um teste usando um pneu totalmente diferente na frente. Eu tô impressionado com o tamanho da mudança. O tamanho realmente que fez muita diferença. Eu não sabia, eu achava que esses vídeos que falavam assim, Ah, mudou pra caramba, eu achei que era, eu achava que era tudo balela, né? Igual aqueles vídeos de testei o, testei o óleo tal, olha no que deu. Militech One, adorei. Você passou aonde? No rabo? Porque a sua moto só que sentiu a diferença. Você não pode ter sentido. Mas esse pneu, véio, recomendo. Agora vamos acompanhar o resto, né? Vamos acompanhar se o, 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 não vai ter deformidade, Se ele vai se comportar bem, se ele vai durar bastante, né? Eu vou manter ele sempre calibradinho. Vamos ver o que vai acontecer com a factor do mal aí. Beleza? Então é isso. Amanhã tem vídeo na moto. Na moto pra vocês. Beleza? Um abraço. Falar nisso. Fui no rolê aí, teve um encontro de moto filmadores. E eu perdi o vídeo, perdi um pedação do áudio do vídeo, Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui recuperar. No próximo vídeo, não nesse, tá bom? Um abraço. Fui. Não se esqueça de se... Escreça. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Tá bom? Um abraço.